Deixa eu falar Deixo você Pro seu drink esquentar Meio alvo Meio água, meio gelo Que já veio Deixa eu falar Pro cigarro encasgar E a minha lembrança está Deixo você Pra quem quiser Ser teu Pra amantes Desbotados Que não há nem como eu Deixo tua cama quente O teu sexo triste Pra que Nunca esqueça Ao fim de mim Estou Vertido pelo chão Enquanto te embriagas Entre uma ilusão e outra Mas sei quando Vem esse sol Despertar tua manhã Ao meio dia Tua ressaca Tem um gosto Dizendo da minha boca Poder Vou Ai, 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 ai. Deixo você pra quem quiser ser teu, pra muitos desbotados que não ardem como eu. Deixo tua cama quente Pro teu sexo triste pra que Nunca esqueça o que de mim estou Perdido pelo chão Enquanto te embriagas Entre uma ilusão e outra Mas sei quando vem esse sol Despertar tua manhã A meio dia Tô ressalta E eu posso ligar minha boca Ai, 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 ai Ai, 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 ai Eu sei que me disseram por aí Que foi pessoa séria e falou Eu sentava mais querendo ela me ver Passar por aí Eu sei que você disse por aí Que não tava muito bem o seu novo amor Você tava mais querendo ela me ver Passar por aí Pois é, esse samba é pra você, ó meu amor Esse samba é pra você que me fez sorrir Que me fez chorar Que me fez sonhar Que me fez feliz Que me fez chorar Eu sei que me disseram por aí E foi pessoa séria e falou Que você tava mais querendo ela me ouvir Cantar por aí Eu sei que você disse por aí Que não tava muito bem o seu novo amor Você tava mais querendo ela me ver Passar por aí Pois é, esse samba é pra você, ó meu amor Esse samba é pra você Pra você sonhar Pra você chorar Pra você sonhar Pra você feliz Pra você amar Pois é, esse samba é pra você, ó meu amor Esse samba é pra você, ó meu amor Pra você chorar Pra você chorar Pra você feliz Pra você amar Viva festa Viva festa